Hello, galera! Vídeo novo no canal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo! E hoje eu venho com mais uma resenha! Ae! Faz tempo que eu não trago a resenha aqui no canal e hoje eu vim trazer uma resenha de um produto que eu ganhei pra testar, testei e eu vim trazer pra vocês aqui o resultado do que eu achei desse kit. Eu estou falando do kit da Hábitos Cosméticos, que é o fermento capilar. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Esse kit eu ganhei de uma amiga minha. Ela vende essa revista que tem esses produtos Hábitos Cosméticos, alguns produtos capilares. Inclusive, ela vende pra salão de beleza. Então eu falei, caramba, que legal, que luxo, né? E aí ela me deu pra testar. Eu ganhei o shampoo e o condicionador. Junto do kit também veio o creme pra pentear. E, claro, a máscara, né? A máscara de hidratação. Então vamos lá pra resenha desse kit pra saber o que eu gostei, saber o perfume, enfim. Chega de blá blá blá. Vamos pra resenha. Bom, antes de começar a resenha, eu quero dizer que eu estou usando esse produto há mais ou menos um mês e meio. Um mês e meio que eu venho testando ele. E, como vocês sabem, eu não fico só em um produto só, porque eu já falei aqui no canal meu cabelo é meio louco, então se eu ficar com um produto só, ele acostuma. Então eu intercalo ele com outro shampoo. Porém, esse aqui, eu tenho gostado tanto dele, mais tanto, que eu não tenho intercalado ele, não. Ó, pra vocês terem ideia, eu tô com o cabelo aqui, ó. Olha o brilho que tá o cabelo. Meu cabelo, ele tá praticamente natural aqui. Praticamente, que eu falo por quê? Porque a pessoa passa uma chapinha nele. Como eu tô grávida, eu não tô podendo fazer a minha química. Definitiva, né, que ela é muito forte, muito forte mesmo. Então, assim, tudo que eu puder evitar pra prejudicar o meu filho, eu tô evitando. Então eu não tô fazendo química nenhuma no meu cabelo. A única coisa que eu tô fazendo é cuidando dele mesmo, com condicionador, shampoo, hidratando, fazendo uma equitação noturna, fazendo o cronograma capilar. Então, assim, eu tenho cuidado bastante dele. E esse shampoo, esse kit aqui, eu aproveitei e falei, cara, eu vou testar ele sem intercalação nenhuma, pra eu poder saber direitinho como que funciona, né? Então esse aqui eu tenho usado ele um mês e meio direto, sem intercalar nenhum. E o resultado eu tenho gostado porque, olha só, meu cabelo, ele não acostumou com esse creme, sabe? Toda vez que eu lavo, que eu uso, que eu faço a hidratação, que eu uso shampoo, eu sinto que ele realmente dá aquele up no cabelo. Ainda mais eu, que eu tô fazendo chapinha direto. Então, assim, eu senti que ele dá um up no cabelo. Bom, a intenção desse kit aqui é justamente fazer crescer o cabelo. Segundo o que diz o próprio vídeo. Aqui fala, ó. O fermento capilar, hábito cosméticos, possui composições ricas em componentes naturais e tem forma enriquecida com biotina, vitamina A, alhovera e DB Pantol, favorecendo, assim, o crescimento dos cabelos, fortificando os fios e evitando a queda, tá? Então, o que que acontece? Eu comecei a usar um mês e meio, como eu falei, shampoo e condicionador normal, como a gente usa, pra lavar cabelo três vezes na semana. Não sei como que é a tua rotina capilar aí, a minha, eu lavo três vezes na semana, porque eu tenho o meu cronograma capilar, como eu já mostrei aqui no canal, pra vocês. Então, o shampoo e o condicionador atendem as expectativas. O shampoo limpa muito o cabelo, que ele fica aquele cabelo, assim, que você grita quando você pega nele, sabe? Ele fica assim, sabe? Sem nada. Ele tira, de fato, muito, 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 muito a oleosidade, a sujeira. Então, quando você for usar o shampoo, eu recomendo que vocês passem um pré-shampoo, que é uma máscara, alguma coisa, e deixa agir alguns minutinhos antes, uma meia horinha antes, pra quando você lavar, ele não tirar tanto os nutrientes do teu cabelo, porque isso ajuda demais. Então, ele limpa profundamente o cabelo, profundamente, profundamente, deixa teu cabelo muito limpo. O condicionador já vem com aquela função de amolecer o cabelo. Na hora que tu passa o condicionador, tu já sente que teu cabelo deu uma, sabe? Uma ativada de novo, assim, que ele tá meio que duro do shampoo, aí cê bota o condicionador e ele fica, assim, com essa emolência, ó. Essa queda, assim, já mais natural do cabelo. E aí, beleza, com relação à máscara, o shampoo e o condicionador normal, como eu falei, tá aprovado. São... Os dois atendem as expectativas. Limpa profundamente, deixa o cabelo com aspecto bem, sabe? Sem óleo mesmo, limpo. E esse aqui vem devolvendo os nutrientes do cabelo tirado pelo shampoo. Lógico que ele não devolve 100%, por isso que eu recomendo passar um pré-shampoo antes. Com relação à máscara de pentear, não tenho o que reclamar. Atende as necessidades. Ela vem com os mesmos componentes, todo o kit tem os mesmos componentes, tá? A vitamina A, a Db plantal, a biotina, enfim. O cheirinho do kit completo, gente, é muito bom. Tem um cheirinho muito, muito bom. É doce, assim. Eu não sei nem explicar. Que cheiro é esse? Mas é muito gostoso. Ah, e o shampoo, deixa eu mostrar pra vocês. Ele é bem... Deixa eu ver se é o shampoo. Ele é bem transparente. Eu não mostrei, né? Todo teste meu aqui, toda resenha eu mostro. Ó. Ele é meio que transparente, assim. Eu não sei se vai dar pra ver aí, ó. Ele é bem transparentezinho. E olha a consistência desse shampoo, assim, ó. Bem liguinha, bem... Pela consistência você já vê que o bicho é bom, né? Eu adoro pegar creme de cabelo e fazer esse teste da consistência, porque, cara, olha isso. É muito bom. E o cheirinho é muito gostoso. O condicionador é branquinho. Vou passar no outro dedo aqui. Branquinho. É branquinho, branquinho. E o creme de pentear é na mesma consistência do condicionador. Agora vamos falar da máscara, que é a que eu mais amo falar aqui no canal. Porque quando chega uma máscara pra mim testar, eu acho muito bom. Eu já incluo meu cronograma capilar, já testo mesmo, já vejo a potência. E essa máscara aqui, gente, ele é um pote até grande. Olha o tamanho desse pote, assim, ó. Comparado com a minha mão aqui, ó. Ele é um pote até grande. Ele vem 500 gramas de produto. Eu achei muito bom. Todo esse kit, ele sai em torno de 50 reais. Segundo a minha colega, tá? Eu não sei o valor certinho que vai estar na revista. Eu não sei onde que encontra também. Essas revistas, não sei se é todo mundo que revende aí. Mas aqui ela revende e ele sai a esse valor. Tô cheirando o creme aqui do coisa. Enfim. Vamos lá pro teste da máscara, que todo mundo gosta quando eu faço. A máscara, ela vem 500 gramas, como eu falei. E olha aqui, galerinha. Quando você pega uma máscara de hidratação, de reconstrução, que ela tem essa... De hidratação, principalmente. Que ela tem essa consistência. Que você vira ela de cabeça pra baixo, ela não sai do lugar. Isso quer dizer que ela é uma máscara muito boa. Muito boa. Porque ela vai ter uma consistência suficiente. Ela vai ter... Como é que eu posso dizer? Ela vai funcionar de fato no teu cabelo. Ela vai fazer o negócio acontecer. Então, se tu pegar essa máscara aqui e virar como eu estou fazendo, você vê que a consistência dela é muito boa. Assim como de muitas outras que eu já mostrei aqui no canal. Eu amo fazer esse teste. E essa máscara tem me surpreendido. Vocês vejam, ela tá bem usada. O tanto que eu já usei. Um mês e meio de coisa. No cronograma capilar, ela tem servido como... Na parte da hidratação, tá? Ela é uma máscara de hidratação. Porque tem diferença. Tem máscara pra reconstrução, né? Como eu já expliquei aqui. Essa é uma máscara de hidratação. O cheiro dela é o mesmo de todo o kit. Muito gostoso. Um cheiro muito bom. Todos os componentes que tem no shampoo condicionador tem nela também, né? Porque é o kit. E, gente, não tenho o que dizer, não. Simplesmente maravilhosa. Eu não vou meter o dedo aqui porque eu não coloco o dedo na máscara. Eu sempre pego com a conta do pente ou outra coisa. Porque se você ficar colocando a mão, dizem que atrapalha, né? Dizem que prejudica a composição do creme. Eu não sei se é verdade, mas pra gente evitar e não coloca a mão, não. Eu nunca boto a mão em creme, não. Então é isso. A máscara também tá aprovada. Tem um poder incrível de hidratação. Teu cabelo fica rico, assim, ó. Brilhoso. Eu acho que a composição dele é muito boa, né? Vitamina A, D, betontol, alhovera. Então são ingredientes necessários e ricos, né? Pra manter os fios bem hidratados. Aquele cabelo que você olha e fala, meu Deus, mas tá hidratado mesmo. E aqui eu trouxe o resultado pra vocês. Do cabelo com um mês e meio usando este produto. Com relação ao crescimento, gente, é o mesmo dos outros que eu já trouxe aqui. É... Acredito que o cabelo, quando ele tá bem hidratado, quando ele tá cuidado, quando ele tá nutrido, com todos os seus componentes, né? Pra sobreviver, ele cresce, né? Não existe nenhuma mágica, não existe nenhum produto mágico que vai fazer teu cabelo crescer horrores em um mês. Não existe, não tem condição. Você pode tomar as pílulas que você quiser, fazer o que você quiser. O cabelo cresce no tamanho tanto que ele tem que crescer. Centímetros, poucas coisas por mês. Então, assim, é ter paciência, é cuidar, é tirar as pontinhas quando necessário. Tem gente que tem dó de tirar as pontinhas. Então, tire as pontinhas quando necessário. Hidrata seu cabelo, faça um cronograma capilar. Que eu tenho certeza que um cabelo bem cuidado, ele vai crescer. Com relação ao crescimento, não senti muita, 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 muita diferença do que eu já venho tendo, não. Ele vem crescendo, conforme o meu cuidado, ele vem crescendo. E eu tô sempre ali, ó, tirando as pontinhas. Porque me dá agonia daquelas pontinhas, assim, feias. Já tá até na hora de tirar aqui mais um pouco. Meu marido fica brigando comigo. Ai, você fica tirando as pontas do cabelo, deixa o cabelo crescer. Mas é porque ele tá crescendo saudável agora, entendeu? Ele tá crescendo saudável. Então, eu vou tirando, ele vai crescendo. Vai chegar um momento que ele vai estar top aí, rapunzel. E não vai precisar ficar tirando essas pontas o tempo todo. Então, é isso, povo. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. O kit da fermento capilar da Hábito Cosméticos está aprovado, na minha opinião. Testado e aprovado. Obrigada pelo presente. Amei. E é isso, gente. Eu não sei te falar onde que você vai encontrar. Acredito que na internet deva achar. Ou alguém que venda, tá? A Hábito Cosméticos, a revista da Hábito Cosméticos. Geralmente tem esses kits. Lá tem muitos outros kits. Muitas outras... Como é que eu posso dizer? Outras... Pra outras coisas, né? Pra queda, pra não sei o que. Esse aqui, a intenção é pra crescimento. Mas ele dá um poder de hidratação muito bom. Muito bom mesmo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe o like. Se inscreva no canal. Eu já tava com saudade de levar a resenha pra vocês aqui. Então, foi muito bom tirar esse tempinho pra falar desse produto maravilhoso aqui. Então, beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!